Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Anderson, sou designer de balões, tenho uma empresa especializada em decoração com balão e hoje eu vim aqui no canal da Happy Day para ensinar para vocês aquele lindo buquê com o tema Halloween. Para esse buquê eu estou usando 260 branco e estou usando também o kit lançamento da Happy Day de buquês com o tema Halloween. Então vamos começar? Então o nosso fantasma, que é o nosso personagem principal do nosso buquê, eu inflei ele aqui, ele é um balão de 16 polegadas e aí eu vou usar um 260, vou deixar ele aqui só para vocês, esse é o nosso balão de 16 polegadas. Então eu vou fazer o corpinho do nosso fantasma, como eu faço? Eu vou vir aqui no nosso balão, vou fazer uma bolinha, aí eu dou um nó nessa própria bolinha e vou fazer outra bolinha e eu torço essa bolinha. Conto mais ou menos um palmo, vou fazer uma torção, faço uma bolinha, torço essa bolinha e aqui ó, eu vou voltar com o meu 260, só que ó, dando uma volta no meu 260. Chegou aqui em cima, faço uma torção e prendo. E o excesso a gente corta. Aqui a gente já deu um corpinho, agora a gente vai fazer os nossos braços. O braço vai ser muito simples, então eu vou fazer uma bolinha. Amarrar, outra bolinha e torcer essa bolinha. Vou ver aqui no meu corpinho, um tamanho que fique proporcional, acho o meio, torço o meio e aí eu vou medir para fazer exatamente igual com o outro lado. Então, achei o meio, faço uma bolinha, torço, faço outra bolinha e torço novamente. E o excesso a gente corta. E dou algumas voltas aqui e o excesso eu corto. Lembrando galera, que os 260 que eu inflei, eles também estão inflados no gazelho, ok? Para ele ficar, eles não flutuam, mas ele fica um pouco mais leve para não pesar no nosso 16, ok? Aí aqui eu vou achar o meio novamente e fazer uma torção. Faça a sua torção, eu já junto aqui com o meu corpinho. Aí aqui a gente tem o corpinho do nosso fantasminha e a gente vai juntar aqui no nosso 16. Aí aqui é só eu amarrar no gargalo. E agora eu vou ensinar para vocês a fazer aquele pezinho com o tema de abóbora. A Karina do Gonski já ensinou a fazer essa abóbora aqui no canal, porém eu vou ensinar novamente para vocês, porque esse tem um segredinho, ok? Então eu tenho aqui um balão 16 que também vem no kit buquê da Happy Day, ok? E o que eu vou fazer? Eu vou colocar um balãozinho com água dentro. Aqui eu inflei um balãozinho com água e eu vou introduzir tudo dentro dele. Mas aqui é só para mostrar para vocês. Mas vocês já podem inflar um balãozinho aqui dentro do próprio 16, ok? Coloquei aqui dentro e aí eu vou encher o meu balão 16. Enchi aqui e agora a gente vai fazer a técnica da maçã. A famosa técnica da maçã. Vou dar um nozinho bem próximo ao gargalo. E vou introduzir aqui dentro. Pego do outro lado e torço. Com um 260 eu já amarro aqui a bolinha que eu estou segurando. E aí galera, esse é o segredo que eu falei para vocês. Como é para fazer um pezinho, como tem uma bolinha de água aqui dentro, ela que fica aqui solta e ela faz peso. Então aqui você pode usar de arranjo de mesa. Ou até mesmo para arranjo de chão, como eu estou usando ali, ok? Vou cortar esse excesso. E aqui eu já vou fazer o cabinho da nossa abóbora. Amarro aqui na minha abóbora. Corto o meu excesso. Dou um formato aqui para o meu cabinho. E assim fica pronto o nosso pezinho com a abóbora. Gostou desse vídeo? Não esquece de curtir, de compartilhar e de seguir a gente nas nossas redes sociais. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui embaixo que a gente vai fazer questão de tirar a sua dúvida. Lembrando que no nosso canal tem vídeo toda terça e quinta, ok? Muito obrigado, tchau, tchau e até a próxima!